A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Capitão 4, versículos do 1 ao 12. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam, com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, a quem que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, a quem que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor, vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. O Evangelho é de João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a Enes, eu vou pescar. Enes disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Então, Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Pedro, Crisólogo. Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro, é o Senhor. Aquele que é amado é o primeiro a ver. O amor faz incindir um olhar mais atento sobre todas as coisas. Aquele que ama sente sempre com mais vivacidade. Que dificuldade torna a mente de Pedro tão lenta que o impede de ser o primeiro a reconhecer Jesus, como tinha feito anteriormente? Onde está, aqui em testemunho singular, que o fizer exclamar, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Onde está ele? Em casa de Caifás, o sumo sacerdote. Pedro não tivera dificuldade em ouvir o murmúrio de uma serva. Agora, porém, tarda em reconhecer o seu Senhor. Quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado. Que coisa estranha, meus irmãos. Pedro entra nu na barca e deita-se ao mar vestido. Em geral, os culpados tapam-se para se dissimularem. Tal como Adão, Pedro deseja esconder a sua nudez após o seu pecado. Antes de pecarem, estavam ambos vestidos com uma nudez santa. Vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Pedro esperava que o mar lavasse essa peça de roupa sórdida, que era a traição. Lançou-se ao mar para voltar a ser o primeiro, a quem tinham sido confiadas grandes responsabilidades. Vestiu a túnica, singindo-se para o combate do martírio, segundo as palavras do Senhor. Os outros apóstolos vêm com o barco, puxando a rede cheia de peixes. Com muito esforço, arrastam consigo a igreja lançada aos ventos do mundo. É ela que estes homens trazem na rede do Evangelho para a luz do céu, que arrancam aos abismos para conduzir até junto do Senhor.